Olá Umbanda! Olá meu irmão, tudo bem com você? Eu espero, como sempre, que sim. Eu sou o Renato Tchallian e bem-vindo a mais um Devaneios de Umbanda. Recadinhos curtinhos antes da gente bater um papo. O primeiro é, acabou de chegar? Caiu de paraquedas? Veio de sugestão esse vídeo? Você resolveu clicar? Tá perdido? Não sabe onde tá? Você tá no canal de Umbanda, meu irmão. Então, Umbanda e espiritualidade. Aqui a gente mostra que a Umbanda é uma religião séria, responsável. Uma religião que, assim como qualquer outra, te liga com o divino e só faz o bem. E que todo o resto é marmotagem. Se falar que amarra, faz o mal, faz isso, faz aquilo, não é Umbanda. Enfim, o segundo recado é, eu coloquei no Facebook ontem falando sobre os pontos riscados. E eu falei, ah, daqui a pouco vai ter um vídeo lá no ar. Eu tava em casa, eu gravei o vídeo, eu coloquei pra subir, não sei o que. Resumo. Deu pau, eu perdi o vídeo inteirinho. E aí eu preferi não ir contra a maré. Eu me acalmei e falei, amanhã eu gravo de novo. E tá tudo certo. Então, esse é o nosso assunto de hoje. Vamos falar sobre os pontos riscados da entidade. Te interessa esse assunto? Quer pegar uma carona comigo? Vambora? Legal. Vamos lá. Ponto riscado da entidade. Se por acaso, você chegou nesse vídeo pelo nome do vídeo e tá achando que eu vou dar alguma receita mágica de como riscar o ponto da entidade, você tá equivocado. Não vou. Por que que eu não vou? Porque o ponto riscado da entidade nada mais é do que a identidade dela, do que a forma onde ela expõe alguns, e só alguns, dos seus mistérios, dos mistérios que envolvem aquela entidade. Como? Vamos lá. Se nós tivermos dentro de um terreiro, 10 caboclos, pena branca, muito provavelmente, cada um destes 10, na hora de riscar o seu ponto, vai ter um ponto diferente um do outro. Por que isso? Afinal de contas, são todos pena branca? Pois é. São todos espíritos individuais, assim como eu e você. Que para chegar ao grau de caboclo, embora estejam todos embaixo da mesma irradiação do caboclo, pena branca, cada um trilhou um caminho evolutivo diferente. Cada um passou por mistérios diferentes para adquirir esse grau de caboclo. Ah, um é melhor, outro é pior? Não. Só são diferentes. Então, o que vem a ser o ponto riscado? É um conjunto de elementos magísticos, flecha, espada, lança, onda, âncora, estrela, sol e diversos outros símbolos, que juntos, numa determinada posição, mostram por onde que esse caboclo trilhou o seu caminho. É muito simples. Hoje em dia, a gente tem o Google. E o Google, ele faz o seguinte. Aí você, vamos supor que você mede o desenvolvimento. Aí você está lá, você está naquela dúvida. Meu Deus do céu, sou eu, é o guia. Tem um vídeo meu sobre isso. Ai, meu Deus, e agora? O que eu faço? Mas aí, começou a pintar na sua cabeça, suponhamos um nome. E vamos manter esse nome. Começou a pintar na sua cabeça o nome pena branca. Aí você, nossa, eu acho que eu trabalho com caboclo, pena branca. Ai, meu pai, obrigado, graças a Deus. Obrigado pela confiança, tal, tal, tal. Enfim, é aquele relacionamento pai-filho que nós temos com as entidades. Aí você pensa, e o ponto do meu caboclo, pena branca? Hum, esse é mais difícil, né? O que você faz? Em caso de dúvida, consulta o teu dirigente? Claro que não, né? Você vai direto para o Google olhar, não é verdade? Aí vai lá para o Google e coloca a história do caboclo, pena branca. Aí acha que aquela história que vai estar lá é exatamente do teu, pena branca. Tem milhões de pena branca, mas aquela história é do teu, caboclo, pena branca. Não satisfeito com a história do caboclo, pena branca? Você ainda vai atrás do ponto do caboclo, pena branca. Aí lá vai abrir um pontão bonito para você, com umas flechas para lá, umas flechas para cá, com uma, sei lá, estrela linda, maravilhosa, não sei o quê. Só que aí o que acontece? Você fica com esse, você fala, pronto, já sei o ponto da minha entidade, é esse, está ótimo, beleza. Já sei o que eu vou fazer, está certo? Não, não está, está bem errado. Por quê? Porque a tua entidade tem o ponto dela, que ela vai te passar no momento apropriado. Então, suponhamos que você viu lá no Google um ponto todo bonito do caboclo, pena branca. Mas aí você resolveu confiar na tua entidade. E aí começou a vir na tua cabeça um ponto totalmente diferente quando incorporado no teu caboclo. Completamente diferente. E aí nessa hora, se você não tiver realmente a firmeza necessária, ou não tivesse tido a curiosidade de olhar no Google, você ia saber que aquele ponto, de fato, é o ponto da tua entidade. Para que não te gere um conflito, de repente, você fala assim, nossa, mas me passou um ponto aqui, eu estou com o ponto do Google na cabeça, e agora qual que é? Tem nem que pensar qual que é. É o ponto que a tua entidade passou. Não aquela do Google. Combinado assim? Uma outra coisa que é muito comum também. E posso dizer, pois aconteceu comigo. Eu vou primeiro contar o que aconteceu comigo, depois eu falo o porquê da normalidade disso. Imagina a seguinte situação. Eu incorporei. Eu comecei a incorporar em 1998. Muitos de vocês nem nascidos eram, né? Enfim. Comecei a incorporar em 1998. Aí, aos poucos, minha entidade foi vindo, dando nome, riscando ponto, tal, não sei o quê. E naquela época, não digo que era mais fácil, mas não tinha, a gente não tinha para onde correr em caso de curiosidade, porque não tinha internet e tal. Então, chegou o meu caboclo. Disse o nome dele. E, para quem não sabe, eu trabalho com caboclo sete encruzilhadas de Oxóssi. Chegou o meu caboclo. E ele riscou um ponto. E ele colocou três elementos no ponto. Colocou duas flechas cruzadas e mais um elemento no ponto. Passaram alguns anos e dentro do meu fundamento existe uma obrigação ou um preceito ou um fundamento mesmo que nós fazemos. E, quando este fundamento aconteceu comigo, quando eu participei, quando eu fui devidamente fundamentado, o caboclo chegou, riscou estes mesmos três elementos que eu já conhecia e incluiu outros três elementos. Pessoal, que coisa. Ele colocou os mesmos três e acrescentou três elementos. Olha só. Isso quer dizer que, no decorrer da tua caminhada mediúnica, o ponto inicial da tua entidade, pode ser que não seja o ponto mais para frente ou o ponto mais para o final. O ponto inicial pode mudar. Por quê? Ora, muitas vezes porque nós não temos ainda a condição de receber a informação por completo. Que a gente não ofereça campo para a entidade colocar a informação por completo. Ou pode ser que a entidade coloque assim, olha. Agora o que você precisa saber é isso. Lá na frente, pode mudar. Eu conheço um caso de um caboclo com sete montanhas, de um médium. Irmão meu, eu amo de paixão, tanto o médium quanto o caboclo. Que ele chegou e riscou o ponto dele, os machados, não sei o que, tal. Sete anos depois, ele mudou o ponto por completo, por completo. Eu assim, nem lembra. E falou, esse aqui é meu ponto. É assim que eu trabalho. Você percebe? Então isso pode acontecer. Claro, bom senso o nome do jogo. Não vai, por conta disso, ir acrescentando coisas. Até porque não é a quantidade de elementos que contém o ponto da tua entidade, que diz o quão forte ela é. Nossa, deixa eu fazer aqui um... Nossa senhora, eu vou fazer um desenho do Pablo Picasso aqui, porque vai falar que meu caboclo é super poderoso. Não, não é assim que funciona. Na Umbanda, muitas vezes, o menos é mais. Certo? Então veja, como é simples. A gente já entendeu que o ponto riscado é um conjunto de elementos desenhados que servem para identificar a tua entidade, a linha que ela trabalha, a forma como ela trabalha. Ah, Renato, como assim é a linha que ela trabalha? Ora, ela não vai chegar... Perdão, saúde para mim. Porque ela não vai chegar e riscar um ponto. Uma bandeira de Ogum, duas lanças. Perdão de novo. Uma espada e falar, eu sou de Oxóssi, né? Então, dá sempre um indicativo muito forte da linha de onde ela trabalha. Ah, então entendam isso também. Não adianta querer você achar que vai colocar... Não, então eu vou colocar uma espada, um machado e uma flecha para falar que trabalha todas as linhas. Não, meu irmão. Não. Não confunda. Deixa a tua entidade trabalhar. Não passe à frente. Nunca. Então, tranquilo. Essa é... Esse é o fundamento do ponto. Mais duas coisinhas de ponto riscado da entidade. Existem alguns terreiros, e nós respeitamos isso, que acham que o ponto riscado deve ser uma coisa mais restrita entre o médium e o dirigente, talvez. Então, basta eles saberem que está tudo certo. Outras casas, não. Acho que tudo bem. Pode riscar e não tem problema nenhum. A casa que eu frequento... No fundamento do primado do Brasil. Não tem problema nenhum, tanto que nós utilizamos, quando você chega em um determinado grau hierárquico na casa, você usa bordado, colado no teu uniforme, o ponto do teu guia-chefe. O que é que comanda a tua cabeça, digamos assim. Então, a gente carrega o ponto dele lá e não tem problema nenhum neste sentido. Certo? Precisa a entidade, toda a sessão que chegar, arriscar o ponto dela? Na nossa concepção, não. Não tem a necessidade. Mas, não tem problema nenhum também, caso isso aconteça no teu terreiro. Por que a entidade faz isso? Quando ela firma ali o ponto dela e pede a vela da cor que ela trabalha, que isso também muitas vezes é dito na hora de arriscar o ponto, ah, meu pai trabalha com qual vela e tal, enfim. Que, aliás, estou vendo um vídeo sobre as cores de... as velas coloridas. Então, na hora que ele firma o ponto dele, quando ele chega, enfim, ele abre ali um portal que contém todos os elementos que ele utiliza para trabalhar. Então, ele faz ali um ponto de força, exatamente na força dele, da forma como ele trabalha. E quando ele vai embora, esse portal se fecha automaticamente. É tão simples quanto isso. Agora, é bem diferente, e não confunda, meu irmão, o ponto riscado da entidade com o fato da entidade, de repente, firmar um ponto qualquer no decorrer da gira. O que eu quero dizer com isso? Você trabalha lá com o Penabreca de Oxóssi. E... E teu dirigente trabalha com o Sete Flechas de Oxóssi também. E aí o Sete Flechas do teu dirigente chegou lá, pediu uma pemba e riscou dois raios e uma taça. No chão. Quer dizer que ele virou para Inhaçã agora? Não. Ele simplesmente fez uma firmeza de Inhaçã, com os elementos de Inhaçã, para vibrar Inhaçã para todo o terreiro. Seja para fazer... Para dar uma bênção, para fazer algum trabalho específico. E aí ele pode pedir os elementos, a bebida de Inhaçã, uma vela para Inhaçã. Estou dando um exemplo, pode ser de Nanã, pode ser de Xangô, pode ser de qualquer linha. Então não confundo, não é que o ponto dele mudou. É que ali ele somente abriu um portal para aquela irradiação, para aquela vibração daquele determinado Inhaçã. Certo? Ah, Renato, e toda linha, toda entidade tem um ponto específico? Tem também. Então, é que a gente costuma falar dos mais conhecidos, né? Do Caboclo, do Preto Velho, do Exu. Tem o Exu, meu irmão? Ele tem um ponto de trabalho. Eu recordo até hoje, é a primeira vez que eu risquei o ponto do Exu que trabalha comigo, do Exu que me acompanha. Nossa, foi sensacional. E no caso do Exu ainda, foi mais... Não é legal, mais doido, não sei. Porque ele utilizou duas pembas, a preta e a vermelha. Então, assim, foi bem legal esse momento, esse movimento. Então isso pode acontecer também, de ele pegar pembas determinadas. Quer dizer, nas casas que eu trabalhei, sempre foi pembba branca somente. E para Exu, pembba preta ou pembba vermelha. Então, não tinha muita escolha. Mas se tua casa já tem uma colorida e permitir, às vezes a entidade pega na irradiação que ela prefere trabalhar. E... Então, assim, o Caboclo tem ponto, o Preto Velho tem ponto, o Exu tem ponto, o Baiano tem ponto, o Marinheiro tem um ponto, o Boiadeiro tem um ponto. Todo mundo tem um ponto de trabalho, que é a reunião dos seus mistérios expostos ali na forma desses elementos que compõem o ponto. Ah, Renato, eu sempre trabalhei com o Caboclo Pena Branca, aí um dia lá, cantaram para o Ogum, eu incorporei o Caboclo Ogum Beira Mar. Lindo. Por que você sabe que é o Ogum Beira Mar? Ah, porque na hora que ele chegou, eu perguntei e ele me passou o nome dele. Ogum Beira Mar. Lindo, perfeito. Pede o ponto também, sabe o que ele te passa. Porque ele tem sim o ponto de trabalho dele. Tá? Meu irmão, minha irmã, eu espero que tenha ficado bem claro, assim, bem didático essa questão do ponto. Se por acaso não ficou, me avisem que eu tenho que explicar de uma forma melhor. Mas em linhas gerais, falar do ponto é isso. É claro que o ponto não é padrão, todo mundo tem que ter o mesmo ponto, é óbvio que não. É claro que cada entidade tem a tua particularidade. Eu gostei muito dos comentários, quando eu coloquei o post no Facebook, do pessoal falando, não, não é assim, não, 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 não. Eu perguntei, eu falei, ah, será que todo ponto é igual, da mesma entidade? Não, não é, exatamente. Então, parabéns a todos vocês que responderam uma opinião. É isso que a Umbanda precisa. É da gente cada vez mais fundamentado. A gente cada vez mais ciente, mais pé no chão. Mais pé no chão firme. Não no Lamassal que a gente se perde. Isso é muito importante. Tá? Então, meu irmão, ponto riscado é isso. Agradeço, como sempre, a tua companhia, a tua participação aqui comigo. Vou pedir pra você descer. Tô chegando no meu destino. E é isso. Meu saravá, meu axé, a minha gratidão. Ah, descrição do vídeo. Vai tá lá. Curso Mistérios de Exu com Adélio de Simões. Com certeza você conhece o Adélio de Simões. Clica lá. Dá uma olhadinha. Faz esse curso que tá muito legal. Tá bom? Então é isso. Meu saravá, meu axé, minha gratidão. Um grande, um grande, um grande, um grande abraço. Até mais.